Há fácil acesso às drogas nas escolas. O alerta foi deixado pelos próprios alunos durante uma conferência do Parlamento dos Jovens que decorreu na escola EB23, Egas Muniz, e cujo tema visou precisamente essa problemática. Os jovens que representam a escola nesta fase da iniciativa estão conscientes do problema na comunidade escolar e apontam caminhos para a solução. O que nos preocupa mais é nós nesta idade, como fácil acesso, por exemplo, os miúdos têm sempre aquela curiosidade de experimentar e como é um fácil acesso de experimentar as drogas, muitas vezes experimentam. E em muitos lugares de Marais, que são de conhecimento público, toda a gente sabe que há pessoas que fazem esse fácil acesso. E depois nós não viemos a polícia a fazer, a dar, a intervir na situação. Passa por lá, mas nós viemos muitas vezes a polícia, mas nunca viemos a intervir com as pessoas que andam lá. E na vossa opinião, que formas de combater este fácil acesso é que podiam ser tomadas? A polícia intervir mais. A alimentar as roscas. Exato. A vir mais à escola, falar sobre o assunto. Porque há muita gente ali que dá mais informação às pessoas. Convidado da conferência foi o deputado do PSD e antigo presidente do Instituto Nacional da Droga e Tóxico-Dependência, Fernando Negrão. Para o parlamentar, que também já desempenhou funções como diretor da Polícia Judiciária, o melhor caminho para a prevenção é abordar o assunto junto dos mais jovens. É muito importante, é fundamental, porque há uma área que às vezes parece um bocadinho descuidada, que é a área da prevenção nos consumos das substâncias, das drogas, não é? Substâncias estupefacientes. E, portanto, temos que falar essencialmente da prevenção. E o primeiro lugar a fazer prevenção é nas escolas. E por isso eu saúdo as colegas budistas, por este convite, que eu venho com o maior gosto, e explicar às crianças que é preciso não dar o passo para entrar no mundo das drogas. É preciso prevenir isso, e é isso que eu venho explicar aos alunos. E prevenir como? Prevenir através dos alertas, primeiro. Terem a noção dos perigos do que são as drogas. E, em segundo lugar, cultivar comportamentos saudáveis de vida. Isso é fundamental. Designadamente exercício físico, alimentação saudável, relações pessoais saudáveis, muito afeto nas famílias e nas escolas, nas relações uns com as outras. Isso é bom, porque isso sim promove comportamentos saudáveis. Os alunos da escola EB23 Egas Muniz debateram esta manhã os problemas da droga e as formas de evitar e enfrentar as dependências no âmbito do Parlamento dos Jovens.